Aô bichão! Olha os zeros! WTF? Mais essa? Powerface! Tá de sacanagem né mano? Não sei Eita porra! Ah mano! X2 velho! Tá brincadeira esse jogo velho! Não pode ser mano! Não pode ser esse jogo! Sacanagem! Pode ser! Bonde do Cirilo! Vem que é o Cirilo! O cara do carrossel lá mano? Ai mano! Como é que nós vai gravar desse jeito hein tio? Como é que nós vai gravar? Ah mano! Tá de sacanagem esse jogo velho! Ah velho! Tá de sacanagem mano! O novo Daut F4 cara! Bora! Bora rapaziada! Bora sentar o dedo clã! Mapinha topzera hein velho! Mapinha que não é pra médico não tio! Ixi mano! Factori! Aí lascou né cara! Razer Fanboy! É isso sim hein! Major Destruidor Sargento American! Olha o Nutella nos cita senhor Smith! Ah mano! Sério isso velho! Segunda vez! Ah não! Para! Joga pano! Olha isso daqui mano! Bora rapaziada! Que raridade velho! Meu amigo hein! Eu jogava esse mapa hein mano! Início da rodada! Mas eu jogava esse mapa velho! Corre lembrada desse mapinha aqui ó! Cara! Olha o cara no cantinho aí ó! Meu! Que piruleta tio! Que tão os pontinhos de beijo hein mano! Na nossa base! Essa aí ó! O cara tá puxando com a bomba lá! Haha! Morreu! Caralho! Joga granada não! O cara tá ela! Ah! Avisei! É ela! Eu tô ferido médico! Eu avisei! Equipe inimiga espirada! Caralho também marcou né velho! Vamos querer ruxar pro... Haha! Oi Edmar! Eu nem sei pra que eu vou mais! Hahaha! Não vai dar não! Mano! Eu sempre fichava aqui ó! Lançando granada! Lançando granada! Lançando granada! Que susto mano! Lançando granada! Equipe inimiga eliminada! Rodada bem sucedida! Meu amigo! Rapaz! Essa arminha tá zica viado! Início da rodada! Nós temos aqui! Vamos ruxar aqui ó! Mesmo esquema tio! Tá passando! Ele é por frente! Ele é por frente! Granada! Nice boy! Nossa velho! Hahaha! Me susto mano! Hahaha! Isso é louco! Hahaha! Eu saio! Os caras tão tretando a pazinha! Equipe inimiga eliminada! A rodada é nossa! Hahaha! Tramontina! Caçure a ogiva inimiga e volte para a nossa base com ela! Mais um roxo lá no fundo! Início da rodada! Aqui é o seguinte! Você tem que... Tá esperto com o cara lá no bombo! Granada! Ai! Vai! Tancou mano! Hahaha! Tancou não, tanca! Tanca não, tanca! Ó o Japa! 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 Japa girl! Natan Avisus! Bora Natan Avisus! Edmar! Tá boladão Edmar lá no... O cara ali mano! Na esquerda! Na direita! Olha ele aí! Tá em cima aí! A direita na caça vai morrer Vai morrer Olha lá morreu Eu avisei Aí é boost Olha o cara Nathan Aves Tá com que arminha Missão cumprida Capturamos a ogiva Dá um rush no meio Um hit saiu Acabou Deu nem graça Só foi um gostinho mesmo Rapaziada Salve Natan Natanzeira Pô mano Como a gente queria ver Esses mapas aí Rapaziada Jogando direto né mano Mandar um salve pro Zenatan Aves Edmar Clã Operação B.O. Nexus Japa Operação B.O. Marcos Runaway Aí se boa Yt Aí sim hein Gangue do Psyco Psyco Gore Jack Stripador E aí rapaziada Mapinha top mano Pena que não tinha muita gente Seis rounds né velho Saudades Fuck Apes F spoiled ops Apes k T U Es Apes pos O ouv